Mudou todo o edital de soldado da Polícia Militar do Pará 2023, minha gente! Saiu uma retificação e nesse vídeo aqui a gente vai comentar aqui tudo que foi alterado nessa retificação do edital de soldado da Polícia Militar do Pará. Então vamos juntos! Olha só, pessoal! Estou todo dia aqui, estou postando aqui conteúdos para você que vai fazer esse concurso público de soldado da Polícia Militar do Pará, que teve o seu edital publicado. Data da prova, dia 17 de dezembro. O delegado Fábio mudou a data da prova com essa retificação. Não, data da prova mudou, né? Olha, quando me falaram, professor Fábio, saiu uma retificação do concurso de soldado da Polícia Militar do Pará. Eu falei, olha, tomara que um tenha mudado a data da prova. Pô, dá mais um tempinho, né? Fazer essa prova lá em janeiro, lá em fevereiro, né? Dois, pô, diminuir as disciplinas, né? Deixa a Penal Militar, Processo Penal Militar, mas tira lá de ex-humanos, tira lá de penal, processo, sei lá, tira algumas disciplinas para ajudar a galera, né, gente? Mas não. Gente, é uma besteira que alterou, tá? Não interfere praticamente muita coisa não, tá? Não interfere muita coisa não. Mas vamos comentar aqui um pouco, tá? Vamos comentar aqui um pouco? Temos aqui os principais pontos dessa retificação, que você encontra a retificação, inclusive no site do Sebrasp, tá? O site da banca, que é o Sebrasp. Se você for lá, o site do Sebrasp, você vai ver lá o edital, a retificação desse edital, tá? Primeiro, mudou aqui algumas datas. Não é data da prova, tá? Da prova objetiva. É a data da investigação de antecedentes criminais, onde eles vão realmente fazer ali uma investigação para saber se você tem boletim de ocorrência, se você tem alguma condenação. Ou seja, para oficial, para oficial, essa investigação social, ela vai agora de 26 de fevereiro a 5 de março, tá? Para soldado, mudou a data também desses antecedentes pessoais, né? Que agora é de 5 a 16 de fevereiro de 2024. E mudou a avaliação da saúde ali, quando é que vai ser a avaliação médica, né? Que vai ser de 25 a 26 de maio. E primeiro, a 2 de junho, a realização da avaliação de saúde. Então, isso aqui, coisinha que não altera muita coisa não, tá? Agora, mudou uma coisinha de TAF, tá? Eu estou aqui já com a retificação, está aqui na tela já a retificação, mas eu vou pegar aqui, pegar aqui praticamente o que realmente mudou aqui para a gente, tá? Para a gente dar uma analisada, para a gente dar aqui uma analisada, tá? Bom, vamos lá, aqui, está aqui o TAF, cadê o TAF aqui? Está aqui, está aqui, está aqui, está aqui, pronto, está aqui, tá? Está aqui, parte de TAF, testes físicos, tá? Bom, vamos lá, corrida de 12 minutos. Agora, com a retificação, homens têm que correr 2.400 metros em 12 minutos, e as mulheres têm que correr 2.000 metros. Quanto era antes? Quanto era antes? Tá, 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 tá. Antes era 2.000. Ah, aumentou para a mulherada. Ah, não, aumentou, foi para os dois. Porra, é... Antes era 2.000 para os homens, e era 1.600 para as mulheres. Porra, deram uma pressionada aí na corrida, hein? Sacanagem, hein? Sacanagem, deixa isso aqui, minha gente. Rapaz, deram uma pressionada, olha. Homens, 2.400 é puxado, hein? 2.400 em 12 minutos é muito puxado, é muito puxado. 2.000 metros, tá? Em 12 minutos era mamão com açúcar, tá? Um trote acelerado, você conseguia bater 2.000, e a mulherada ali, 1.600, era mamão com açúcar. Deu agora uma puxada, tá? O TAF deu uma puxada agora. Eu aconselharia você que está estudando forte, tá? Foca na prova objetiva, dia 12, dia 17 de dezembro, né? 17 do 12, mas, cara, coloca um pouquinho aí de corrida também, para, pelo menos, uma vez, duas vezes na semana aí, para você não ser pego de surpresa, que agora aumentou consideravelmente, hein? Consideravelmente. Flexão. A flexão, agora, são quatro repetições, flexões barra fixa, tá? Homens têm que fazer quatro, tá? E as mulheres têm que sustentar 16 segundos. Quanto é que era isso aqui? Vamos lá. Flexão barra fixa. Porra, dobrou, antes era duas, tá? E as mulheres, 12 segundos apenas. Rapaz, aumentou, hein? Aumentou para caramba também. Aumentou para caramba. Principalmente para as mulheres, que agora é 16 segundos de sustentação na barra fixa, tá? Gente, olha, não sei para que alterar isso, né? Porra, já estava publicado. Porra, né? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, tá? Vamos lá, vamos lá. A gente é guerreiro. A gente aqui é guerreira. Não é verdade? A gente não vai desistir fácil, não. Pode até vir uma outra retificação dobrando esses índices. A gente vai conquistar o nosso sonho. Não é verdade, minha gente? A gente vai conquistar o sonho. É isso que eu quero. Eu só quero guerreiros e guerreiras me seguindo aqui no canal, hein? Eu não quero ver ninguém que me... Não, eu não quero fazer esse concurso, né? Não, tá? Se você é desse mínimo isento, sai fora, tá? Sai fora. Vamos agora para... Vamos agora para a flexão abdominal, tá? Homens tem que fazer 40 abdominais. Mulheres tem que fazer 35. Antes era 30 repetições para homens, 30 repetições para homens, e antes era 27 repetições de abdominal para as mulheres. Metou aí também um pouquinho, né? Flexão de braço, tá? 30 repetições para ambos os sexos. Agora, flexão de braço no solo, 23 repetições. Olha, diminuiu isso aqui, hein? Agora é... Agora... Ah, não, não. Desculpa, desculpa. Era 23. Agora é 30, tá? Rapaz, aumentou tudo, então, aqui. Aumentou tudo aqui. Então, esses são os novos índices aqui, tá? A de flexão de braço, flexão abdominal, a barra fixa e a corrida aumentaram. Olha, deram uma turbinada nesse TAF. Deram uma turbinada nesse TAF, tá? Então, gente, da retificação, isso aqui são os pontos realmente mais importantes, tá? Os requisitos, né, para esse concurso de soldado da Polícia Habitada do Pará, não mudou nada, né? Você tem que ter ensino médio, né? Tem que ter o ensino médio concluído. 18 anos ali, na data do CFP, do curso de formação. Você tem que ter até, no máximo, 30 anos na data da inscrição. Então, por exemplo, cara, você... Fábio, eu não posso fazer 31 anos até a data da inscrição. Se você fizer 31 anos, já era. Tá? Então, se você tem 30 anos, te inscreve logo. É 30 anos até a data que você se inscreve no concurso, tá? A altura, homens 1,60m a partir de 1,60m e as mulheres a partir de 1,55m, tá? E você tem que ter carteira nacional de habilitação. Não é agora na inscrição do concurso, durante o concurso, que você tem que ter essa carteira de habilitação. E sim, lá na matrícula do curso de formação. Eu até concedo você que não tem habilitação. Muita gente tá vindo no canal. Fábio, eu não tenho habilitação. Então, cara, se você não tem habilitação, fica tranquilo, tá? Fica tranquilo. Porque deixa você fazer a prova objetiva. Se você for bem nessa prova objetiva, aí corre atrás da habilitação. Porque a habilitação só vão exigir de você lá na matrícula, no curso de formação. E aí, dá tempo mais do que suficiente, tá? E aí, minha gente, queria que você comentasse aqui o que você achou dessa retificação. O que você achou dessas mudanças aqui do TAF, né? Realmente tá muito pesado agora o TAF. Aqui tá aparecendo TAF de forças armadas esse negócio, tá? Comenta aqui. E também, aqui na descrição desse vídeo, eu quero que você dê uma olhada nos conteúdos que eu tenho aqui para vocês, tá? Temos aqui embaixo o edital, tá? Com a retificação. Temos também aqui o Raio X, que são os assuntos mais importantes de todas as disciplinas para soldado da Polícia Militar do Pará. E tem aqui o desafio 7 dias soldado da Polícia Militar do Pará. Tá muito massa esse desafio, tá? São 7 dias que a galera que tá entrando no desafio. 7 dias ali que eu ensino a estudar, ensino a pessoa a estudar, ensino a pessoa a ter o seu plano de estudos, ensino a pessoa a organizar os materiais. Mas falo ali da teoria dos ovos de ouro, que são os assuntos mais importantes. Cara, tá muito legal. E ainda monto, pra cada aluno que tá entrando no desafio 7 dias, soldado da Polícia Militar do Pará, cada aluno eu tô montando ali um plano de estudos, pro cara entender ali como é que é estudar através de plano de estudos. Então dá uma olhadinha na descrição aqui desse vídeo, que eu tenho certeza que vai te ajudar. Alguma coisa que tá aqui na descrição vai te ajudar, tá bom? E não vai embora antes sem te dar um like, né? Tem uma mãozinha pra cima, te inscreve no canal. Todo dia eu vou trazer conteúdo aqui para você realizar teu sonho de ser soldado da Polícia Militar do Pará. Vamos juntos! Tchau, pessoal! Tchau!